...dontológicos, volte a sorrir com a doutora Thalita Schimeli. Doutora Thalita, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Eu vi o que esses marginais estavam aqui, cadê o que? O solano tá dando japa, vai lá e me dá pra dor. Tô postando amizade aqui, ó. É que ele quer ficar famoso também, gente. Aí a doutora Thalita falou assim, uai, pop, hoje eu só trouxe minha marmita. É, esse pessoal ficou mal acostumado. Mas o queijinho é bom, viu? O queijinho é bom. Doutora Thalita Schimeli. Eu me peguei, depois de comprar uma deliciosa farinha de pulva ali na casa nordestina, e eu gosto daquela carne com molhinho e tal, mas aí você joga uma farinha em cima, é uma delícia. Aí no dia eu achei um caroço grande. E eu quebrei um dentinho, é ruim, né? Nossa, meu Deus, é ruim demais. Na verdade, outra coisa que eu lembrei também pra colocar esse tema é porque teve uma paciente no consultório que ela chegou com um incisivo central aqui fraturado, né? Eu falei, o que aconteceu? Uma fratura atípica, né? Ela falou assim, ah, não, é porque eu fui mexer na minha correntinha, a gente que é mulher, né? A gente sempre faz isso, né? Faz com o dente. E aí quebrou o dente. Eu falei, meu Deus, mas que prejuízo, né? Porque nunca mais vai ficar com o dente de novo igual. E por causa de uma correntinha que ela foi apertar lá. Foi apertar com a boca, com os dentes, né? Aquele anelzinho, né? A bola, aquela bola é aquele aro, né? É, o aro da correntinha lá que deve ter emperrado, né? E ela foi mexer. Então, o que a gente acha? O que a gente pensa? E eu pensava isso como dentista também. A gente pensa que o dente natural perfeito, que ele não fratura com coisa simples, né? Só o dente que já tem uma restauração ou que já tem algum problema. Mas o dente natural fratura, sim, com uma simples... Se pegar de mau jeito, ele fratura. Então, a gente deve usar o dente pra duas coisas. Pra sorrir e pra morder, pra mastigar, pra comer, né? Pra outras coisas, não. Não, né? E quando você fratura um pedacinho do dente, tipo assim, com um carocinho de farinha, alguma coisa... Não tem como evitar isso, né? Você vai comer, de repente, tá empolgado ali. Na mastigação com alimento, o dente natural perfeito não fratura, não. Não, né? Não, só se tiver uma restauração ou uma área de fragilidade. Que pode ser, por exemplo, porque ele tava um pouco fora de posição ou porque a mordida não tava totalmente equilibrada. Aí sim, mas... Aí não tem como... O dente saudável não... O dente saudável não... É, é verdade. O meu tava meio assim, capenga. É, já tinha uma restauração ou alguma coisa. Aí, na verdade, como que tem que evitar? Já poderia ter evitado, às vezes, com aquele... Não tava... Não tivesse capenga, já tivesse com um bloco. Se fosse uma resina. Na verdade, isso é muito comum. Eu vou até... Eu tenho o curso que eu vou dar e tudo. Isso é uma próxima edição do curso. Eu quero dar um curso sobre isso. Pra dentistas, né? Que são restaurações muito amplas de resina. Não pode ficar assim. Porque tem que trocar essas restaurações ou por uma restauração indireta, por outras restaurações que protejam, né? É o remanescente dentário que ainda tem de dente. O quanto você fala em restauração, só pra galera que tá em casa ficar assim, entender bem do que a gente tá falando. Quebrou o dente, você coloca um pedaço desse dente com resina. É, com uma massinha. É uma massa. Quando essa massinha... E aí você tem que trocar isso? Não. Periodicamente ou não? Não, pode ficar pra sempre ali, enquanto não dá nenhum problema. O que não pode é o dente ficar muito grande, ficar uma cavidade muito grande e ser substituído por uma restauração, às vezes até de qualquer tipo, de qualquer material. Substituído por uma restauração sem fazer um planejamento antes, entendeu? Sem fazer um planejamento de uma forma adequada pra colocar ali naquele dente. Doutora, e existem assim, o material diferenciado, uns bons, uns ruins, provisórios, tem essas coisas? Tem, tem. Tem material provisório que não pode ser usado por muito tempo, né? Porque ele, pelo próprio nome, já diz. E tem os materiais definitivos, que é, por exemplo, a resina e a porcelana. E entre eles existem vantagens e desvantagens. A gente não pode dizer que um é melhor do que o outro, não. Em alguns casos um é melhor e em outros casos o outro é melhor. Mas, na verdade, os dois podem falhar quando o planejamento não é bom, né? Na verdade, aqui eu já tô entrando numa área que não compete ao paciente, né? Do dentista. Mas é porque como eu tenho isso muito forte de ser professora também, eu acabo indo por esse lado. Mas o que acontece é o seguinte. Eu levei minha filha, aí ela fez uma restauraçãozinha. Só que ela tinha o dente de leite ainda, mas tem que fazer, né? Tem. Aí a médica falou, não, a gente coloca um material assim porque vai ter que trocar daqui um dia. Ah, tá. Esse material é o ionômero de vidro. Ele não é nem restauração de resina nem de porcelana. E ele realmente é muito indicado pra criança porque ele é como se fosse um provisório a longo prazo. Ele vai ficar ali alguns anos até que o dente caia. E a gente não usa muito pra dente permanente, né? É porque como eu não atento criança, esse material nem tava no meu hall de procedimentos aqui. Mas ele existe mesmo. Olha, você que ligou o rádio. Agora estamos ao vivo com a doutora Thalita Schimeli, a nossa odontóloga. É. Falando sobre tratamentos odontológicos. Não volte a sorrir. Doutora, quais são as fraturas mais comuns? As fraturas mais comuns é osso de galinha. Isso é super comum. Os pacientes falam, ah, eu tava mordendo um osso. Aí, principalmente no interior, né? Isso é muito comum, as pessoas falam. Outra fratura comum também é isso. É com, que eu falei, com bijuteria, com materiais que não são. Abrir a garrafa, igual o apagão falou que abre. E ele abre a garrafa com os dentes, é verdade. É bom demais. Ele tá lascando os dentes dele, né? É, agora quanto é que custa um abridor, né, gente? Isso aí eu vou dar um abridor pra ele. Dá um abridor, é, um abridor pra ele. E põe dentro do bolso, gente. O homem sempre tem o bolso. Aí, ó. Um bom cachaceiro anda com um abridor. É. Não, não pode usar o dente, não. Olha, se você quiser fazer alguma pergunta pra doutora Thalita Schimeli, pelo 982201041, fala, Nath Santiago. Ótimo. Tem uma pergunta aqui pra doutora. Doutora, meu nome é William e os meus dentes sempre foram muito fortes. Mas, de um tempo pra cá, tem um dente meu que quebrou e ele ficou muito, mas muito sensível mesmo. Vale a pena restaurar ou tirar ele? Sempre vale a pena restaurar, sempre. Quando a gente decide por extrair um dente, é quando é uma situação, assim, extrema, né? Então, tem que um profissional avaliar e, se for possível, sempre manter. Pensa assim, o dente foi Deus que fez. Qualquer coisa que nós, dentistas, formos tentar fazer, a gente não vai chegar perto da perfeição da natureza, né? Boa! Olha, há muito tempo eu extraí um dente, assim, no canto da boca, mas eu comecei a trabalhar na televisão. Quando eu sorria, aparecia uma janelinha. Um amigo meu que também trabalha na televisão falou, pô, Toninho, põe alguma coisa aí. Um atacante. Quando eu tenho um pavor de dentista, tenho medo mesmo, pra eu fazer um implante. Menino, eu fui na igreja umas oito vezes, eu fiz um monte de promessas e tal, e demorou uns dois anos pra esse negócio acontecer, porque eu sou um cagão. Então, só mesmo se não tiver jeito pra você estar aí em seu dente, você vai sentir muita falta dele. Agora, aí uma outra polêmica, né? Muita gente tem medo de ir ao dentista, mas é muito... E isso vem desde criança, a gente não sabe por quê, porque não existe nada na televisão que ameaça outras crianças. Aquele barulhinho, é um barulho. Ela não sabe por que ela tem medo. Filho, mas por que você tem medo? Você nunca... Ah, eu tenho medo, é um horror, não sei o quê. Quem sabe, pois, né? É o barulho do moço, eu não tenho medo. De onde vem essa cultura do medo de ir ao dentista? Eu não tenho medo, eu tenho um cagaço. Pois é, eu acho que eu não vou, não sei responder também, não. E você sabe que nós, dentistas, a gente tem uma autoestima muito afetada por causa disso, porque a gente chega, oi, tudo bem? Eu odeio dentista, é desse jeito. Acontece muito isso, é. Aí a gente tem, né, a gente faz uma... Eu tô com os dentistas, gente fina, a doutora Taus e a doutora Iesca. Então, ela fala, tudo bem? Tá tudo bem aí, celebridade? Tá tudo beleza e tal. Ainda tem um lance da vergonha ainda, né? Olha só, vou ligar o motorzinho, mas não vai doer, porque esse dente já está restaurado, é simplesmente pra... E vai acalmando, você é meio psicóloga também. Agora deve ser um desafio muito maior pro dentista, ou a dentista pra criança, né? Olha, é uma coisa, eu não consigo, eu acho que é uma doação, uma coisa assim, é um dom, uma vocação de Deus, porque eu não consigo entender, é uma coisa que eu não consigo. 8h27, ó. Eu conheço, mas eu tô com uma piada. Você sabe por que, você sabe por que a cirurgião e dentista usa máscara pra não ser reconhecido por você depois? 10h30, ó. 10h30, ó. Doutora Thalita Schimeli, volte a sorrir com tudo sobre tratamentos odontológicos. Hoje a gente tá falando sobre fraturas dentárias. Bom, bom dia. Bom dia. Bom dia. Nossa. Bom dia, Romário. É meu vizinho, que eu também moro em Águas Claras. Na verdade, isso não é comum, viu? Isso tem que investigar, porque... E não há nada que possa ser feito em relação a isso que você falou, por exemplo, nem medicação, nem pasta. Porque o dente, ele é fortalecido enquanto ele está sendo formado, da criança na barriga da mãe ainda. Então, tem que ir no dentista, tem que ver, porque será que esse dente está com alguma fragilidade, porque é uma deficiência de formação? Será que quando ele foi formado, ele não foi formado adequadamente? Ou será que ele está com algum processo, por exemplo, tem uma cárie, ele está com uma cavidade grande, e está só uma casquinha e não dá para ver a cárie, porque a gente chama às vezes de cárie oculta. Tem que ver isso no dentista e tem que ser rápido, viu? Leva no dentista. Então, não tem como eu fazer nenhuma hipótese diagnóstica aqui, só pela história, não. Bom! Olha, remédio não tem, nem bochecho, nem nada, mas se a sua gengiva sempre sangra, com certeza a sua gengiva está inflamada, e a inflamação é por causa de placa bacteriana. Então, precisa fazer uma limpeza no dentista. Vai ao dentista para fazer uma limpeza, uma profilaxia, talvez uma raspagem, que é raspar o tártaro, né? Tirar, se tiver, né? Raspar, e aí ela vai desinflamar. Não é normal isso. E é um problema que é contornável, tem cura e tem que ser feito no dentista. Essa é a gengivite chamada? Essa é a gengivite, que é o primeiro estágio, mas pode ser que seja uma periodontite, que é uma coisa mais grave ainda. E como a gente já falou aqui várias vezes, tem relação com outras doenças do corpo, né? Doença do coração, diabetes, então por isso que não pode deixar como se fosse uma coisa assim simples, porque na verdade não dói, não é uma coisa só na hora que escove, que vê que está sangrando, então a pessoa pode até acabar deixando, mas é grave. É, mas e dá bafo também, né? É, ainda tem a questão da halitose, né? Eu morava na 306 Norte, quando eu era moleque, aí tinha um menino lá que eu falei que ele era boca fede, né? Ô, dói, gente! E eu tinha um medo desse menino, ó, o boca fede da vida aí, eu vou embora. Eu quero a boca de fossa. Boca de boeiro. Sabia que saiu uma pesquisa em algum lugar, que eu não vou saber dizer agora, mas parece que a grande maioria do bullying em criança e adolescente é por causa dos dentes. Eu pensava, é, dente, boca, assim, né? E eu pensava que era outra coisa, não sei, cabelo, mas não é não, são os dentes. É, são os dentes, né? Ô, doutora, é, Nath. Tem mais umas três perguntas aqui, mas eu achei uma dessas muito interessante, que o rapaz até mandou foto dos dentes dele. Bom dia, doutora, é, há um tempo atrás eu machuquei a minha gengiva com um lápis. E aí, a partir disso, os meus dentes ficaram muito moles. Recentemente, eu fiz um raio-x pra colocar um aparelho e descobri que eu tô com uma bactéria que já corroeu a raiz dos meus três dentes da frente, da parte de baixo. Vixe, né? Eu não tenho condições de fazer um canal ou qualquer outra coisa. Eu posso arrancá-los? Sou o Reinaldo de Planaltina. Puxa vida, hein? Caramba! Vou mostrar a foto pra você. É, já vi isso, é verdade. Olha, na verdade, é um processo infeccioso, é um foco de infecção. Se você não tem condição de fazer nada, é melhor, talvez, lógico, avaliado por um dentista que tem que ver a radiografia, que eu não vi, mas talvez seja melhor mesmo extrair, porque pelo menos você tira o foco de infecção. Vai ficar sem o dente, mas pelo menos vai ficar saudável. E tem outras, tem, por exemplo, uma prótese adesiva, pode ser muito mais barato do que tratamento de canal, implante, a regeneração e restabelece a função e a estética, né? E tem alguns lugares, tem a Casa do Ceará, que faz tratamento mais barato. É verdade, é verdade. Tem escolas, né? E isso, a gente pode passar depois os contatos aqui. É, doutora, você pode ajudar e orientar esse rapaz aí? Claro, com certeza. Tá certo. Bom, o nosso tempo acabou, doutora Thalita Schimeli ao vivo no Volte a Sorrir. Tem mais perguntas aqui que a gente vai encaminhar pra assessoria dela. Os voos, eu? O Joaquim, viu? É o Joaquim. Joaquim. É a assessoria da doutora Thalita Schimeli. Doutora, muito legal essa nossa conversa toda terça-feira. E na semana que vem a gente volta trazendo mais informações. Lembrando que a doutora Thalita também tá na web, né? É, no Instagram, arroba Thalita Schimeli. Thalita é normal, sem H-T-A-L-I-T-A. E o Schimeli é C-H-I-M-de-Maria-E-L-I. E o Joaquim, meu assessor, depois de muita pesquisa, liberou falar o telefone da clínica. Sim. Então é 3037-9900. 3037-9900. Você pode fazer uma consulta com a doutora Thalita e tirar todas as suas dúvidas. E nesses casos, assim, das pessoas que precisam de um aconselhamento, também a doutora responde com grande alegria, né? Claro, no Instagram. Até as ouvintes da Carmela lá já estão me procurando. Então a gente tem o prazer lá de ajudar. Repete o telefone que eu não anotei, foi muito rápido. Tá bom. É 3037-9900. Se você for ouvinte dos cafés, você diz, ó, nós somos ouvintes lá dos cafés. É isso aí. É um tratamento especial. Evite aí 200 vezes. É isso aí. É isso aí. Quem me vê assim sem os dentes, não sabe o que estou passando. Eu curti a tanto uma azeitona, que agora eu só tô chupando. Beleza. Talita Schimeli de volta na próxima terça-feira.